Cupinchas, Turjaya, eu sou o Rusmea do Curianaltas.com.br e hoje eu compartilho com vocês um pouco sobre as Frozen Charlotte, as bonecas um tanto assustadoras da era vitoriana, que eram guardadas em pequenos caixões para serem assadas em bolos natalinos. Mas antes, como é difícil ficar sem acesso à internet, Cupinchas. Por conta da enganação de uma certa empresa que me fornece a conexão, acabei cancelando o contrato. Fiquei alguns dias sem acesso, de vez em quando eu ia no shopping, sabem como é que é, Cupinchas, e a empresa voltou atrás, parece que agora vai. E a propósito, me dá uma vontade doida de contar a vocês, Cupinchas, sobre a incapacidade de processamento desse notebook que está me impedindo de editar um vídeo mais substancioso pra gente conferir, mas não vou contar. Também me dá uma vontade louca de contar que tive que mudar de quarto, de novo, porque eu estava quase tendo um ataque cardíaco com o calor no outro quartinho. Ataque cardíaco. Mas também não vou contar. Eu prefiro contar, na verdade, agradecer ao João do Acervo Maldito, que agora está publicando uma nova linha de vídeos no canal dele, e o Igor, do Iaibãozinho, pela ajuda com os editores de vídeo. Muito obrigado, Cupinchões. Sem palavras. Sega da passão. As bonecas chamadas de Frozen Charlotte, ou Charlotte congelada, foram originariamente criadas na Alemanha em 1850 e vendidas como o companheiro perfeito para a hora do banho do bebê. Ocupando no passado o mesmo lugar que o patinho de borracha ocupa hoje em dia. No entanto, logo essas bonecas foram associadas a um poema popular em voga naquele tempo, Young Charlotte, ou A Jovem Charlotte, escrito pelo humorista e escritor Seba Smith, em 1840, que leu a trágica notícia no New York Observer. O poema narra o caso sombrio, porém verídico, de uma jovem que se recusou a seguir o conselho de sua mãe para que se agasalhasse ao andar de trenó com seu namorado em um passeio em pleno inverno, já que ela não queria encobrir com mantas o seu lindo vestido. Charlotte congelou até a morte na véspera do Ano Novo, durante esse passeio. Não se sabe bem por que essas bonequinhas que haviam sido concebidas como um brinquedo de banho alemão acabaram sendo associadas ao poema, apenas que passaram a ser chamadas assim nos Estados Unidos e na Inglaterra. O fato é que essas bonequinhas custavam um centavo de dólar, e por isso, também eram chamadas de bonecas de um centavo, e foram absurdamente populares dos anos 1850 até os anos 1920, em que algumas eram vendidas em seu próprio caixão com cobertor, como se fosse uma mortalha. Só para constar, existiu também a versão masculina chamada de Frozen Charlie, ou Charlie congelado. Cupinchas, bonecas já me deixam tenso, mas feitas de porcelana me dão nos nervos, só de imaginar que são lisas, brancas e geladas ao toque. Ai, pra luz. Originalmente na Alemanha, essas bonecas eram de vários tamanhos, mas na Inglaterra e Estados Unidos, foram miniaturizadas, se tornando minúsculas. Apesar de muitos acreditarem que basta que seja de porcelana para ser uma legítima Frozen Charlotte, colecionadores ávidos apontam que somente as bonecas bem pequenas, lisas, nuas, sem peças articuladas e no máximo com um pouco de cor no rosto, são as legítimas. E cinco, Cupinchas. Hoje em dia, são cobiçados artigos de coleção que volta e meia figuram em leilões online. Na Inglaterra, essas bonecas eram frequentemente assadas em pudins ou bolos natalinos, como uma surpresa divertida para que as crianças encontrassem quando comiam. Ainda que provavelmente quebrassem os dentes na época do Natal. Aqui vai um trechinho em vídeo do Museu Vitoriano da Austrália, que mostra algumas Frozen Charlotte. Confira. Bonecas tenebrosas de porcelana, embaladas em caixões associadas a uma garota que morreu congelada por não seguir o conselho da mãe no Natal e que acabam na sua fatia de bolo do Natalino. Uau! Que história! E é isso, Cupinchas. Desde já lhes desejo boas festas e um feliz ano novo. Obrigado por assistirem. Abrax. 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 Legenda Adriana Zanotto